Será que o bichão tem fibra, moço? Olha só. Brigando no retrovisor. Tem fibra ou não tem? Olha. Chega a quicar no ouvido do retrovisor. O bichão é qualificado mesmo, tá, moço? Olha. Olha só. Olha. O bicho é brabo. Olha. E ele brinca com raiva mesmo, rapaz. Na raça, no ódio. Que doideira. E ele brinca com raiva. E ele brinca com raiva mesmo.